Vamos iniciar a conversa com a liderança para migrar de área. Você sabe que depende? Depende se tua liderança é adequada, se a tua liderança é daquele tipo obsessiva, que vai ficar super ofendida por você querer mudar de área, do tipo que é absurdo e vai fazer de tudo pra te boicotar. Depende se a tua empresa tem algum processo que facilite isso, se ela abre, por exemplo, vagas internas, se esse processo funciona, ou se esse processo só roda com carta marcada. Então, leitura de cenário é o primeiro passo pra determinar qual que é a melhor forma de chegar, porque eu sei que a cartilha do mundo ideal vai dizer senta, conversa, expõe seus desejos, se coloca à disposição pra fazer essa transição pra área que você está e pra outra área ser o mais tranquila possível, mas às vezes a realidade vai dizer, olha, é melhor você fazer a costura com a área pretendida, tomando cafezinho, se oferecendo pra ajudar quando pode, pra que quando essa vaga surgir, esse gestor já lembre de você e te chame. Aí esse teu gestor não pode brecar. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.